Olá, gente amiga! Tudo bem por aí? Espero que sim! Vamos continuando nossa jornada pelo livro de Eclesiastes, no capítulo 9. Hoje, então, os versículos 9 e 10, que diz assim Viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias desta vida sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol. Pois essa é a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. Tudo que fizer, faça bem feito, pois quando descer a sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Então, na vida, somos cercados de incógnitas, não é verdade? Procuramos muitas respostas, mas nem sempre encontramos todas as respostas. Essa é uma verdade. E o ser humano tem a tendência de querer descobrir as coisas que ainda não estão aqui, estão lá adiante, e não temos como antevê-las. Ao mesmo tempo, a gente se esquece de aproveitar a vida agora. É aquela história. Uns ficam olhando só para trás aquilo que já passou, outros tentam adivinhar o que vem pela frente, e ambos esquecem de viver o presente. Já falamos sobre isso nos vídeos lá atrás. Então, veja bem que esse texto aqui, do rei Salomão, fala que o homem deve viver alegremente com sua mulher. Também pode ser o contrário, né? A mulher deve viver alegremente com seu homem. Por quê? Porque em algum momento, um dos dois vai morrer primeiro. Eu sei que esse assunto não é legal, mas é uma realidade. Até porque, com certeza, muitos que nos escutam já passaram por isso na vida. A perda do seu cônjuge. Como é ruim, e eu como pastor ouvi muito isso, pessoas dizendo, ai, se eu soubesse que ele ia tão cedo, eu teria feito mais isso, mais aquilo. Ele gostava tanto de viajar e eu nunca queria, para não gastar dinheiro. São coisas que nós escutamos por aí. E eu sei que a pessoa não estava má-intencionada. Mas, não viveu o tempo presente. Depois, também diz, né, que tudo que a gente faz deve ser feito de uma maneira correta, de uma maneira boa. Porque agora é o momento da gente fazer as coisas como, por exemplo, né, trabalho, planos, conhecimento, sabedoria. Porque depois, fora da vida, não haverá essas coisas. É uma outra realidade, um outro jeito de se viver que nós ainda não percebemos e não temos a certeza dos detalhes todos. Por isso, meu irmão e minha irmã, quero convidar a você a repaginar a sua vida. Ou seja, dá um tempo, veja o que você está perdendo no presente momento, deixando de fazer, se preocupando somente com o que vai vir e que não depende de nós, ou olhando só para trás, para aquilo que já passou e não há como agora recuperar. Viva o presente. Este é o maior presente que Deus nos dá. Convido para orarmos. Senhor Deus e Pai, que cada dia que podemos despertar e viver, seja sempre vivido na excelência. Que a gente faça o nosso melhor, que a gente se relacione da melhor forma possível, seja com o nosso cônjuge ou com os demais familiares. Dê-nos esta visão, Pai, que o tempo de hoje é uma joia rara, porque o de ontem já passou e o de amanhã ainda não chegou. Dê-nos sabedoria para viver bem o presente momento. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente e amigo. Obrigado pela companhia. Amanhã, se Deus quiser, nos encontramos novamente. Pode ser? Fiquem bem, fiquem com Deus. E um abraço. Até lá, então. Tchau.